O Circo Cronos está na região e conta com diversas atrações. Nossa equipe foi lá para conhecer. O Circo Cronos existe há 10 anos e surgiu da junção de duas famílias circenses. Ele é da minha família, meu bisavô já era de circo. Então ele veio vindo de geração em geração, meu bisavô, meu avô, depois meus pais e agora eu. Então já são seis gerações do lado da minha mãe e quatro do lado do meu pai. Então é muita geração circense. Pela primeira vez no estado de São Paulo, o circo chega em Alphaville. O Circo Cronos é a primeira vez que ele está entrando no estado de São Paulo. E vem vindo num grande sucesso, né? Cidade após cidade, aclamado pelo público. O público gosta muito. E o pessoal de São Paulo é muito caloroso com o circo, né? E acolheu a gente como os filhos. Em um espetáculo mais teatral, com muitas luzes, o show conta com o tradicional palhaços. Malabaristas. Trapesistas. Até o avanço da tecnologia. Que é o Transformers, que é o carro robô. Entra o Camaro, o Babelbee e se transforma no robô. A criançada fica pirada. E temos o King Kong, que é a nossa maior atração até mesmo de tamanho, né? Que ele tem 11 metros de altura. É o robô gorila e ele é gigante. O pessoal gosta. Toda aquela performance com a moça. Traz a mocinha. Entram os indígenas, né? Oferecem ela para o King Kong. E tem os dinossauros que entram junto. E tem toda aquela batalha. E no final, a bela domina a fera. Bem bacana, né? O circo está no estacionamento do Shopping Tamboré até o dia 31 de outubro. E as apresentações, elas acontecem de terça a sexta-feira, às 20 horas. E no sábado e domingo, às 16, 18 e 20 horas.